A lâmpada de LED queimou Parece brincadeira gente, mas a maioria das pessoas costuma jogar essas lâmpadas de LED fora quando elas queimam É natural, porque a maioria das pessoas também não entende muito de eletrônico E eu quero mostrar pra vocês como consertar uma lâmpada dessa 90% das vezes que queima, você consegue consertar Essa daqui ela queimou, eu vou tentar consertar aqui pra vocês verem, tá? O que você vai precisar? Não é brincadeira, você vai precisar de um martelo de verdade Um alicate de bico, uma chave de fenda fina, estanho e um ferro de solda Como eu tô sem suporte do celular, eu vou... Vamos ver o que eu consigo fazer aqui Primeira coisa que vocês vão fazer, ó Com o martelo você vai batendo devagarinho Vai dando umas pancadinhas aqui, ó Bem aqui no canto, quebrando a cola do bubo aqui, né? Mas na manha, você vai batendo na manha e vai... Só que eu vou ter que sair um pouco aqui pra poder fazer Senão eu não consigo não, eu tô segurando o celular Mas é assim, vocês entenderam Vão batendo devagarzinho Aí pessoal, eu... No caso aqui eu já dei as batidinhas aqui, ó Você vai bater, girando ela aqui, ó Até quebrar a cola Quebrou a cola, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó Puxou, abriu Entendeu? Ó, aqui tem 10 LEDs Bom pessoal, como que você sabe qual LED tá queimado? Normalmente ele fica com esse pontinho preto aqui Não sei se vai dar pra você enxergar Eu já testei Deixa eu ver se vai focar Não, não vai focar não Mas eu vou tirar uma foto e colocar no vídeo aí pra vocês identificar, tá? Esse aqui ele tá com pontinho preto aqui Eu vou tirar a foto dele depois e vou deixar ampliado pra vocês verem O que que eu vou fazer? Eu vou remover ele e vou soldar Soldar no meio Colocar um pingo de estanho no meio O luvão que vai ficar Bom, eu já removi Que é esse aqui, ó Ele ficava nesse espaço aqui O que que eu vou fazer? Eu vou encher de solda aqui Vou colocar um pingo de solda aqui De estanho E provavelmente vai voltar a funcionar Como eu já disse Eu já testei um por um Dos LEDs Como que você faz pra testar? Pega, você pode utilizar um Pode ser uma fonte de celular mesmo Uma fonte de 3 volts E você coloca de um lado e do outro Aqui, ó Ele vai acender Se ele não acender de um lado Ele vai acender do outro Porque ele tem negativo e positivo Ele é como Ele é um diodo, né? Na verdade O diodo ele passa energia de um lado Mas não passa pro outro, entendeu? Aí você vai ter que testar qual lado que acende Esses aqui, todos esses aqui acendeu Só esse aqui que não Então o que que eu vou fazer? Eu vou dar um pingo de estanho aqui, ó Como eu fiz pra remover? Eu usei um alicate de bico Só tirei aqui, ó Ele é colado, na verdade Você tira Eu tô sem o suporte de celular Eu tô segurando, entendeu? Aí fica meio difícil pra mim Então toda hora eu tenho que desligar aqui E mudar Parar a câmera E voltar novamente Mas é isso Eu vou dar um pingo de solda aqui E já volto Bom, já dei um pingo de solda aqui Agora eu vou fechar ela E testar pra ver se fununcia Beleza? Mas eu acho que você já entendeu como funciona, né? Ou seja Você vai soltar o bulbo da lâmpada Ele é só colado Você dá umas batidinhas nele E puxa com cuidado Que ele descola Mas fica tranquilo O bulbo é de plástico Isso aqui, eu não me engano É alumínio Então não vai estragar a sua lâmpada não, tá? Tinha 10 LEDs Agora tem 9 A tensão vai ser dividida pra eles Vai ser muito pouco E você vai ter a sua lâmpada Por mais algum tempo aí Se não tinha nada Agora você tem a sua lâmpada de volta Pelo menos por um tempo Provavelmente, acho que por mais de um ano ainda, viu? Entenderam? Vocês viram aqui? Coloquei um pouquinho de estranho aqui no meio Agora eu vou fechar Mostrando pra vocês Pega o bulbo aqui, ó É só encaixar, gente É só encaixar E se você quiser colocar outro tipo de cola Não tem problema não, tá? Fazer com uma mão só é complicado E aí eu vou testar lá Só encaixei mais ou menos aqui E agora eu vou colocar aqui no Deixa eu virar pra cá Fazer o teste agora, né? Teste drive Vamos ver, tomara que eu não passe vergonha Vamos ligar agora só pra ver se funciona Testando Ei, beleza, hein? Olha só, recuperamos a lâmpada, gente Tô feliz da vida agora Vou apagar Vou acender Eita lasqueira Pessoal, é isso aí Acho que você entendeu Se você gostou, eu peço que inscreva no canal Dê um like Curte aí e compartilha Beleza? Mais um probleminha resolvido Se cuida Valeu!